o local bonito aqui aqui no rio tudo bem verdinho o pé de caju que não tá tá carregado em olha que caiu um ali vou olhar a abelha tá vou olhar cá cima de luz tem água o bicho é fundo é mesmo é uma aguinha vamos até rala mas ele não acha mais água dentro é de maracola é bom que eu queria a boi Vamos lá, vamos lá. Eita Teju, o velho da gota, correu, Teju o velho da bichinha. Mário, olha lá quando esse coquete. Eu acho que está alto. Até saiu com uma pexiga aqui no ninhozinho. Parece que é cobra que saiba aqui no sinto. É isso aí rapaziada. Se inscreva, deixe seu joinha. Aqui é o sininho das notificações. Eu já coloquei uma pexiga. Aquele do rei. Deve pecar a joia. O meio. O cabelozinho. O cabelo vermelho. A gente tem um cajuzinho. A gente tem um cabelo. Começa a botar essa freja agora. Onde é? O carro. É um pequeno também. Consegui derrubar um aqui, mas... a gente não tá muito legal não é a devisa do capim da seca para lá dessa ideia é liso para cá deve ser bem de seu ágil tá carregado a mangueta tem um manguito mesmo tá carregado cuidado não vai dar no peito da casa que eu tô com fome beleza aqui do sertão gostar aí do vídeo inscreva-se no canal deixe seu joinha o sininho das notificações chama na bota o sininho tá ali o caminho aqui subindo vai para o saio de onde e aí subindo vai para o bolbolem o sininho Obrigado.